O acidente ocorreu no final da tarde desta sexta-feira no cruzamento das ruas Rui Barbosa e Mendes Sá, no bairro Bortote. Um Toyota Corolla teve danos na lateral do para-choque após colidir com uma motocicleta Honda CB300. As equipes do SEAT e do SAMU estiveram no local e o condutor da moto, vítima do acidente, recebeu socorro dos bombeiros. A gente foi chamado via 193, uma colisão envolvendo uma moto e um carro. Ao chegarmos aqui nos deparamos com uma vítima, a vítima da moto. O mesmo aí apresenta suspeita de fratura, mas consciente e orientado. O condutor da moto foi encaminhado à UPA.